Música Ô Juninho, fiquei sabendo o que você tá falando com a Isabela, tá? Tô mesmo, e daí? E daí? E daí que eu vim ver se é verdade isso mesmo, que a gente vai resolver, tá? Resolver o quê? Não é sua namorada não, meu. E nem sua. Ela tá falando igual de você. E é muito melhor de você. Ela não falou pra você isso. Você que acha isso, meu. Ah, é? Então eu acho melhor a gente resolver de outra forma. Oxi, o que é isso? O que que tá acontecendo? Por que eles tão brigando? Ah, vou saber. O que você quer fazer? O que que você quer fazer? Não sei, meu, você já tá com tanto tempo há esse tempo. Você quer brigar aqui na sala de aula mesmo? Não, aqui na sala de aula vai dar ruim. Vem, então, mano. Ô, 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 pode parar. Beleza, ó, se vocês querem brigar, pode brigar. Mas isso tem que ser regras e fora da sala, né? Pelo amor de Deus. É. Então vamos logo lá pra fora. Então é isso. A gente vai resolver isso lá fora. É, melhor você se preparar, tá, Juninho? Tem que se preparar você, irmão. Não atrasa, hein? Meu, isso foi uma péssima ideia. Ai, relaxa, você acha mesmo que eu quero que eles briguem? Eu só fiz isso pra ganhar um pouco de tempo. Tá, vamos fazer assim, ó. Você fala com o Gadu que eu falo com o Juninho. Tá, então vamos. Tá, então vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso. Pode brigar, Gugu. E aí, Juninho, o que você tá fazendo? Eu tava aqui treinando. Eu vou acabar com a raça do Gadu. Que isso, gente? Juninho, assim, eu sei que eu concordei e tal, mas eu não acho muito certo vocês brigarem, sabe, assim, parando pra pensar. É certo sim. Ele sempre me provocou. Ele merece isso, meu. Por que vocês não tentam conversar? Igual uma pessoa normal, civilizada, de bem com a vida. Não tem conversa. Eu vou dar o que ele merece. Tá, então, ó, vamos fazer o seguinte. Se ele te pedir desculpas, você aceita numa boa e continua uma amizade normal. Para de querer fazer igual as coisas, meu. Você sabe que ele nunca vem pedir desculpa. Mas se ele pedir, você vai aceitar? Beleza, se ele pedir desculpa, eu aceito. Eu faço o que você quer, meu. Promete? Prometo. Então vamos lá. Vamos. Ai, Gadu, finalmente te achei. Olha, eu quero conversar com você. Você e o Juninho são amigos faz tempo. Vocês não precisam brigar assim, né? A gente era amigo e a gente vai brigar assim. Não, Gadu. Pelo amor de Deus, ó. Vocês podem, sei lá, arrumar outra forma de se resolver. Conversar. Trocar uma ideia. Ou você podia pedir desculpa para o Juninho, aí vocês não brigam. Não, Vanessa. Não tem o que conversar com o Juninho. Vai ter que ser resolvido na porrada. Não tem outro jeito. Não tem jeito mesmo, não. Ó, tá chegando a hora. Vamos nessa. Vai lá, Juninho. Faz a coisa certa, viu? Isso daí só depende do Gadu, meu. Boa sorte. Mas vocês dois não podem brigar assim, Gadu. Vocês tem que, sei lá, conversar. Vanessa, não tem jeito. Eu tô decidido. Vai ter que ser assim e pronto. Ah, Gadu, por você eu lavo minhas mãos. Cansei. E aí? Tem alguma coisa para me falar, meu? Não tenho não, Juninho. Acho que já passou da hora da gente resolver isso aqui. Vamos resolver isso agora. Eles estão brigando de verdade. Gente, o que é isso? Jurem, ó. Meu Deus. Gadu, faz. Meu Deus. Ai, diabo. Vai. Desiste logo. Eu nunca. Desiste você. Desiste. Vai. No três a gente solta. Tá. Um, dois, três. Quer mais? Para, gente. Chega. Vocês estão vendo? A briga não ajudou em nada. Vocês só se machucaram. Eu não tô machucado, não. Se ele quiser, pode vir de novo. Ah, então vem, ué. Gente, a Bianchinha quer dizer que vocês dois não precisam brigar. E outra, deu empate. Ninguém ganhou essa briga aí. Empate? Eu não vou faltar com o Juninho, não. Eu vou treinar, a gente vai marcar outra briga. Pode treinar o quanto você quiser. Vem agora mesmo, vai. Juninho, ó. Não quero a pena dele, não. Você quer que eu arregue para ele, é isso? Sim. Às vezes é melhor fazer dessa forma. Aí o outro reconhece que tá errado. Um lado sempre tem que ser dele. Nesse lado sempre tem que ser eu, né, meu? Beleza. Às vezes você escapou, meu. Vê se aprende alguma coisa com ele. Porque aprender é o quê? Ele só fez isso porque ia tomar uma surra. Mas ele não vai fugir, não. Ai, Bianchinha. Vamos. Vai. Você tá feliz? Pode me bater. Eu não ligo. Vai, Juninho, reage. Eu quero pedir desculpa, meu. Por tudo que eu fiz. Não, Juninho, faz alguma coisa. Reage. Tenta matar em mim. Não, eu não vou reagir. Se você quiser fazer isso, pode fazer, meu. Cadu, solta ele. Você tá maluco, solta. Eu, hein. Você tá louco, meu. Você vai continuar brigando assim com ele pra sempre. Eu vou ganhar essa luta. Você já ganhou. Então eu não sou seu inimigo, meu. Ô, Juninho. Me desculpa, eu também errei, cara. Você me perdoa? Me perdoa. Tamo junto agora. Ai, deu certo. Consistimos. Calma, Juninho. Ei, ei, espera. Não sai ainda não. O último vídeo tá super legal. Então corre lá assistir. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau. É a primeira vida. A primeira pata não sai. Tá, tá, tá. Vamos, vai. Olha que pilantra, vai. Comece de novo. Um. Dois. Ali, corta. Vai, Gil. Vai, vai, vai. Dois. Ah, não. Dois. Não é possível, gente. Você não deixa de mim mesmo? Um. Um. Dois. Ai, quase, Juninho. Nossa, a bola foi longe. Agora ele vai correr. Vai buscar. Vai. Vai. Um. Dois. Você vai, corta, gente. Ah, eu não vou jogar três tortes. Eu que não vai brincar. Não, três tortes. Três tortes, vai. Vai, Gil. Agora também tá certo. Vai, eu que não tá boa. Vai. Dois. Gente, não tem como você jogar em outro lugar, não. Eu tô precisando descansar. Ah, desculpa aí, Bianquinha. A gente nem sabia que você tava aí. É, a gente tava aqui esperando você chegar. Pra jogar vôlei com a gente. É, você não atendeu a campainha, né, meu? Foi mal. A gente não queria atrapalhar. Obrigada, viu?